TEM QUE MEU DEI DEIRO TEM QUE MEU DEIRO O que? Me de ideia zin, meu Lúcio Uma coisa que eu achei muito legal que foi quando eu tava traduzindo o vídeo do Vestes Online eu tive que puxar o vídeo verdadeiro do Tankman, pra poder ver o que ele falou porque ele fala pra dentro, ai a gente podia ver os vídeos dele É legal eles falam piadas de baixo calão Tankman... qual é os vídeos do Tankman? Tankman HD eu acho Agendado Não tá em HD, mas eu achei Não, o HD foi... Treze minutos Treze minutos? Perfeito, vai ser fome Ah tá Tome Ei, criança, você gosta de cana? Porque eu tenho algumas no meu Tankman Ah... Minha mãe me disse que eles nunca falaram com assolos Desculpa Uh... Uh... Que você se inscreva nos militares, é exatamente Ok, eu já lembro É por aí Halt I am not letting you pass You will end your destructive ways Here and now Why do we stop? This nomadic do-gooder won't move Uh... is that food? Haha Haha This guy looks just like Darkman Hey Darkman You can stop fighting for truth and justice If you didn't notice already everybody's dead Your propaganda Your propaganda won't work on me Can you shoot a gun? Maybe... Maybe... Sort of... No... Do you believe Top Gun has gay overtone? Duh, yes Yep, he's a sharp one Permission to run over this asshole, sir Hmm... He would scream in agony, wouldn't he? Because, Steve, I don't think I can mentally handle that Well, I guess it depends Well, I guess it depends When head or legs first, right? Hey! What? Do you give up? Or do you wanna go crunchy crunchy? I'm not moving Bye bye Look, I'm just not interested, ok? Come on, it's fun You can kill people with reckless abandonment And you get a pretty sweet dental plan Do I have to shower with other dudes? Yes Sounds kinda gay It's only game, you make eye contact And make sure you don't get a boner in there Because that's the sign for I'm available Ok, look Here, I'll give you my damn gun And you can shoot yourself Boa! You off! You and that piece of shit tank Ok, that's it No, no, Steve, don't Buddy Okay, look Here, I'll give you my damn gun TAN-TRAN-TRAN-FRAU Social Boa aí, eu me deu depressão pro Randon. Minha família é morta e eu... Vamos lá. A sua família provavelmente está morta e você não tem nada mais para viver para você, pequeno pão. Eles não estão mortos. Meu pai está lá. Ei, filho. Eu acho que eu acolhi um grande. Eu... O que? Olha, você pode nos juntar. Nós conhecemos um monte de garotas bonitas e, você sabe, eu posso te acolher. Você viu Darkman, né? Ele não tem nem os ricos. Olha, olha, você não está se solucionando. Bill, Bill, certo. Qual é o seu nome, garoto? Skittles. Skittles? Por que você só diz isso? Esse é o meu nome, dickweed. Ok, olha, nós te pagamos e você pode suportar o seu desgustante hábito que você tem lá. Ai, louco. Você sabe, Steve, é meio legal como tudo funcionou com o Bill. Ele terminou o seu treinamento e agora ele é um de nós. Mas ele é um tanking. Mas não é um tanking. Mas, shh, ela disse que ele queria nos contar o seu próprio. Isso é adorável! Bem, eu vou para a reconnaissance. Você vai para o Sector 5 e não vai perder, ok? Oh, capitão. Ha, eu maluco. Eu trouxe essa. Bem, eu vou dar o cara de crédito. Ele é um cão completo, mas ele fez o Ace's Sharpshooting. E ele nunca foi um boner no sábado. Deu zero por dois lados. Tá tudo bem. Oh, a bonita é na duas agendas. Ela que bota o personagem. Eu acho que eu vou parecer um devido ou um bole ou algo. Você sabe, mas mais intimidante. Oh, eu entendo. Você vai ficar um moleque. É isso, garoto? Eu acho que o costume é meio frutinho. O costume é um uniforme, garoto. É só os homens mais privilégiosos. Sim, o que é. Ok, garoto. Me envia. Vamos, envia. Precisa eu pegar um cabelo azul e você não pode? Eu pensei assim. Volte na torre, sucesso. No double. Ok, esse era para ser o primeiro. Esse era para ser o primeiro. Ei, capitão. São essas novas góngulas? Esse era para ser o primeiro. A primeira coisa que ele disse. Estou orgulhoso, tem que estar. Estou orgulhoso. Ele falou o barulhinho. Aham. A primeira coisa que ele falou foi... Obrigado. Obrigado, Steve. Eu me sinto muito bonita. Olha isso, é você. Esse é muito você. Oh, meu. Estou me dando um grande coração. Isso deve ser que os inimigos estão próximos. Não há tempo para gastar. Vamos pegar o tanque. Vamos pegar o tanque. Ah, sim. O tanque. Você não gostou de ver o tanque, você? Você gostou de ver o tanque em algum lugar? Ei, Taz. Eu não me importo. Hum. Ah! Não. Morreu. É que ele, eles recrutaram. Sim. Oh, Cabbage Patch Kids. Oi, oi. Por que me deixe uma adressa e me chamem Sally? O que temos aqui? O que temos aqui? É uma máquina magnífica. Eu acho que ele está me chamando meu nome. Come aqui, Tim. Come aqui. Touch my barrel. Oh, God. É um inimigo trap. E está funcionando. É um inimigo trap. We are so fucked. Ah, we are so fucked. You know, you've got some nasty swamp ass today. And with an updraft like this, it's only a matter of time until they're gonna smell it. Look, I, uh, I drove out here on patrol and, uh, I had to take a wicked piss. I knew it. You lost her, didn't you? Well, I wasn't gonna piss in the tank. I just temporarily forgot where I left her. I hate you so much, it's unreal. And you made me lose my heart on you. You're gonna pay for that. Look, it's stressful out here, man. My family's dead and somebody could shoot me in the dick. And I just went up this without getting shot in the dick. I heard when you're captured, they let you live, but shoot your dick off. You know, for kicks. What? No, seriously. They're all about the cock and ball torture. That's what I heard. And I heard you like tickling soldiers' bags when they sleep. I didn't wake you up, did I? Well, not always, Glum. I found a DVD of Titanic and the Rubble today. It's, uh, only part one, though. Oh, right. The completely romantic first half without the action-packed ending is fine. Because obviously you think I'm a big sissy and a poor leader. You know, sometimes you just make me want to cry. No, listen, I found this today. But that's the half with all the action. What's the point if we don't get any character development? You seem like you're in a bad mood. Here, I'll give you a neck massage. Get the hell off me. I'm taking the tank. Well, we have no other choice. Surrender? No, we're charging them. Let's go. Aaaaaaah! Whoa. Is that what I think it is? It could be. Three hour truce? Can we have our tank back first? You strike a hard bargain. Okay, deal. Let's do this. Negociante. Negociante. Guys. Desenvolvamento de personagem. Desenvolvamento de personagem, sim. Tem a teoria de que ele viajou no tempo, vamos dizer, o que ele fez. Presa. No. No. Tingo. Hey, son. Your mother wanted me to talk to you about something. Over. What? Well, you know, when you were growing up, we never really got around to talking about the birds and the bees, and, you know, it's an important topic, but I thought now would be a good time to, you know, talk about it. Mix it up a little. I'm kind of busy here, dad. Could you put mom on real quick? I want to ask her about you and your drinking. All right, son. Look, I realize this can be a little awkward. So, I'll help you out here a little. As a growing boy or age, you're probably starting to feel some very powerful urges. You just want to jerk off all the time. Vai ficar a broxa se você continuar assim, velho. Jesus Cristo! Eu não tenho um pênis. Eu sei que eu tenho um pênis. O que o diabo estão fazendo os privados? Eu não sei, mas ele parece... Hot! Oh, olha, um tanque abandonado. E as mulheres têm uma vagina. E espera para o seu velho, filho. Mas, sim, é onde os bebês vêm. Ótimo. Ok, então eu tenho que voltar aqui. Ok, eu estou feliz de ter essa conversa. Eu estou muito orgulhoso de você. E, sabe, se você tiver mais perguntas, Se você tiver mais perguntas, sabe, Seja bem para me radioar. Eu estou sempre aqui para você. Você sabe, se eu quiser conversar um pouco. Oh meu Deus. Estou me transformando o meu radio, pai. Ok, ok. Adeus, filho. Mata os comunistas para mim. Sim. Sobre o tanque. Mas você não viu isso de frente, viu? Tipo, parqueado em algum lugar. Ei, pessoal. Eu apenas ouvi. Eu vou ser um pai. Não mais, filha. Tadinho, velho. Justo! Ele tem... Ele tem... Paifobia. Paifobia. Parece que eu tenho um de novo. High five. Você vai me deixar ficando aqui? Awww. Nós queremos um rematch, amigo. Sim, rematch. Ah! O que? Britânico. Britânico. Mas isso não significa que vai acontecer. Eu disse que eu queria um rematch, amigo. Psss. Se você estiver assim, Mas eu ganho essa noite, Rinaldo Cunningham. Você marcou minhas palavras. Rinaldo Cunningham. E eu f****** você não. Primeiro dia no f****** job. E BOOM. Aí vem Bill's f****** anelada pela f******. Não. Sim. Você f****** acredita nessa f******? E você sabe, Sniperes? Tem um monte de f******s. Claro que nós podemos colocar um no seu f******. Mas, hein. Você está tomando sua f****** e ainda está com medo. Ah. Não sei o que é dela. Não sei o que é dela. É tudo sobre os f****** mind games, mano. F****** pequenos f******. Oh, parece que eu ganho de novo. Surpreise, surpreise. Ah, nós queremos rematch. Sim, rematch. Rematch. Rematch, posers. E, pelo recorde, Os jogos de esportes não são reales armadas. Ha, 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 ha. Você está apenas orgulhoso. Você não tem spikes no estilo. E nós fazemos. Eles são pelados. Ha, 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 ha. Não, espera. Ele também está pelado. Olha quem está orgulhoso de todo mundo que não tem um f****** no seu sangue. E a pior parte disso foi... Ele ia ser um pai. Ah! Aí, moça. Oh, olá, Cap. Eu nem consegui ouvir o final dessa história. Oh, ah, sim. Eu me desculpe sobre isso. Olha, nós temos que fazer como um árbitro e sair daqui. Hum, eu vejo onde isso está indo. Aí foi até aí que eu vi que ele falou tipo... A minha arma está ferrada. Eu não sabia o que estava falando. Aí eu tive que puxar algo de novo. Minha arma está ferrada. Minha arma está ferrada. Ei, straight edge. Show me a clipe, will you? Ah! 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 ... Ah! Isso vai enfrentar pra tu! Ele pode voar para trás? Não, você está pegando a minha perna, não é? Vamos! Vamos! Oh, você tem uma manha de watchtower, private Skittles. Porque você não conseguiu lidar com o combate. Você é um jovem, private Skittles. Você é um cobertor, private Skittles. Sim, qualquer coisa. Meu Deus do céu. Você espitou na minha boca. O que? Uau! Esse cabelo cortou na minha boca. Tem que espirar na minha boca, cara. Os sándwiches de pênalti e pênalti. Mr. Gantt. Seguinte, Steve. Eu vou ensinar esses ruffians uma leitura. Pega essas armas, Capitão. Eu tenho uma ideia. Ei, eu sei como se arrumar isso. De uma maneira masculina. Bem, olha aí. Você vê aquelas... ... duas bairros lá lá? Não. Ah, eu? O primeiro a fire entre eles... ... vence. Eu não gosto de bruntes. Você sabe? É aquele joguinho lá. Ah, um joguinho. Ah, um joguinho. Um joguinho. Um joguinho. E é que você quer um joguinho. Fox, uma joguinho aqui. Eu não! É aquele negócio de golfe... Um joguinho. Um joguinho para eles. Um joguinho. Yeah, yeah, ok, deal! You go first! Steve, I don't want to forfeit the game here! Ah, we shanked it! Hey, what are you? You should've used the Pythagorean theorem! Bitch! There! That's your birthday present! You can fake it later! Taimaro viu isso! Taimaro viu isso muito bem! Ah, he's going to go for the future! Ah, my back! Fucking arthritis! Uh! This tastes like war and piss! I should know! I drank my own piss! You've got to do it before you don't want to do! You all hear me? Yeah, you... Hey captain! Penis, penis! Penis, penis! Penis, penis, penis! Cuck! Ele gosta! Cuck and balls, balls! Cuck and balls! Cuck and balls! I wanna fuck my tank! Cause I'm gay! Resumiram as lives! Resumiram as lives, sim! Cuck and balls! 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 I'm in place, captain! Cuck and balls! Cuck and balls! Cuck and balls! Wait for further instructions! Captain! I think we've found a suitable entry point for penetration! Toda vez que eu vejo o Tankman, começando com o Tankman, eu imagino a minha cabeça. Batedores de peitinhos. Batedores de peitinhos. BADUKERS! HUGE MILKERS! Por favor, por favor! Desculpa! Oh, não se preocupe, Skittles. Algum dia estará pronto para tortura. Certo, como cortar as bolsas é difícil. Hum? Hum? Por que? Você é tão feliz que você está morto. Caramba! Eu sei que eu posso encontrar espaços. Eu gostaria de ter algo para beber. Eu só quero... Mulher agora, literalmente o Tankman com peito. Achei. Eu não me lembro, eu já vi um clipe desse episódio. Eu já vi um clipe desse episódio, não me lembro. Eu já vi um clipe desse episódio. Eu não me lembro. Eu já vi um clipe desse episódio. Eu nunca falo. Hahahaha Gravito Ele tem um queixão Que isso? Ele é louco Tá chorando uma coisa do dente Seu filho da Ele chorando da mosca dele Tudo que eu posso esperar é que eles não estão usando ele A única forma de que eu consegui sobreviver A dor era de cortar minha dente E terminar o trabalho mesmo O que? Eu quero dizer que você está calor Você toma na assa? O que? Isso foi muito um bico momento Cadê? Eu pauso Eu volto na piada engraçada Tá, cadê? Vamo E aí Os fucking fucks All I can hope is that they're not using a stick on him The only way I was able to survive the pain Was to cut my dick off And finish the job myself Eu quero dizer Eu quero dizer que você está calor Você toma na assa? Oh, sim O que? O que? O que? Olha eu 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 Os zombeis Eles viram Eu Eu O Eu 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 vou... Eu não vou... Você tem, cara, mas todo dia... Lilia,Script... FUCKING... Você não tem, cara, imaginação! Isso não é um homem sexo sem homossexuelo com fagotas olhando pra rosto na sua cabeça Isso é FUKING LOR! Ei, o que vocês estão fazendo? VAMOTA VAMOTA Siga-se, b**** AAAAAAAH That's how it's fucking done HAHAHAHA Horrível, olha o negócio Tem que ter imaginação Tem que ter imaginação Hã? Grita pra mim You know, if I wasn't holding my gun right now I'd be holding my gun right now HAHAHAHA Got the pictures, sir Good work, soldier I can't wait to see that skirt Saia! I don't have saia! The fuck you looking at? The fuck you looking at? What? It sucks, I can't get there I can't buy anything I want How's the torturing going? Oh, fine, fine Making good progress, sir We're just about to slice this prick's dick off Shove it up his ass And make sarcastic comments like Go fuck yourself Ah, sounds great Make sure to take pictures I'm gonna need those later Captain, we don't have any more time They're about to kill Steve Dammit, all teams, go! Oh my god, it's the logo of Newgrounds Tim, come in Those bastards are attacking As they are tackling Aren't they hitting the big 말? The fuck you, fuck you, fuck you, fuck you The fuck you, fuck me, fuck you The fuck you, fuck you Whatever you see Is that one? Don't hurt your car man! You're desperate for sure She caught She stole everything I heard, right? They ㅋㅋㅋㅋ Aham! I knew we'd find you in here! Hold it right there, dickhead! Don't make any sudden moves! Oops. Sorry. Wow, that looks painful. Should I put him out of his misery? Hey, Steve. Let me help you. Yeah, much better. Jesus Christ! I'm surrounded by dumb shits. What is that? Nothing! No! I don't know, but I'll see. It was here. What's that? I have to jump in my head. I have to jump in. I took the hell of this. Put them this in the end. Put them this in the end. I don't get the idea. É uma ideia Foi a noite de voltar Depois que eu descobri que isso não tinha Não tinha Hope Rush A minha vida ficou melhor, eu juro E não tinha Hope Rush E não tinha Hope Rush A minha vidaosauria